E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui pra trazer um desafio no canal que já faz bastante tempo que eu não trago aqui, que no caso é o desafio do funk. Mano, cês curtem bastante ver as disputas de funk que já rolou aqui em casa, já teve disputa de funk em cima dessa tábua, já teve disputa de funk ali em cima, já teve lá em cima, já teve ali em cima, já teve disputa de funk em tudo que é lugar que você pensar nessa casa aqui. E hoje, gente, eu tô aqui com as minhas vizinhas e uma amiga minha pra participar desse desafio. Temos aqui a vizinha de número 1, Stephanie Andrade. E aí, já participou de algum desafio do funk? Não! Nunca, vai ser a sua primeira vez. Primeira vez, tô passando mal só de pensar. Fica calmo, entendeu? Até porque a sua melhor amiga ali, ó, vai ser a jurada e ela vai caprichar nas avaliações. Ela falou pra mim. Eu sei, por isso que eu tô com medo. Gente, a jurada vai ser a outra vizinha nossa, que no caso é a Stephanie também, só que é a Stephanie loira. Tem a Stephanie no cabelo preto e a Stephanie no cabelo loiro. É a Stephanie Maran o nome dela. E a Stephanie vai ser a minha jurada aqui, que vai me ajudar. Ela disse que não tem tantas habilidades assim pra dançar funk. Então, hoje, passou batido. Você vai de jurada, hein? Mas da próxima, da próxima, quem vai ser jurada, porque tá passando mal aqui, de medo de dançar, é ela. A Cabelo Rosa, a Jéssica, gente. Eu sou péssima, zero coordenação. A Jéssica, a Stephanie e a Stephanie aqui em casa, tá ligado? E elas são minhas vizinhas. O que você tem a dizer, Letícia, de estar competindo com esse trio aí? Então, tô conhecendo elas por agora, né? Não sei qual é a habilidade delas, mas... A Letícia, eu acho que a Letícia tá com medo da Stephanie roubar pra favor das amigas, hein? Não pode, hein? Não, não, não vou pegar leve como de ninguém. Ó, eu já te expliquei ele meio em off qual que são as diretrizes da avaliação, entendeu? Desse desafio aqui. Aqui é um desafio 100% profissional. Qualquer dia eu vou colocar troféu aqui. Troféu de ouro ainda, não vai ser de bronze, não, hein? E, ó, se preparei que eu sei que você sabe dançar, hein? Eu fiquei sabendo que você sabe dançar, sim. Zero coordenação, gente. Mas você tá com vergonha de dançar ou você tá com medo de perder? Eu não danço, gente, eu sou travada. Ah, conta história pra outro, Jessica. Bom, isso a gente vai descobrir. Letícia, você tá no desafio junto com elas, então boa sorte. Até porque você tá sozinha contra as duas, Letícia. O bicho vai pegar pro teu lado aí, hein? O bicho vai pegar pro teu lado aí. Bom, gente, vamos começar isso aqui. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Tá saindo um vídeo aqui meio-dia, 4 da tarde e 8 da noite todos os dias. São três vídeos por dia aqui no canal, então deixa o sininho aí ativado. Vou deixar aqui também na descrição o canal delas aqui, no Instagram. Tá tudo aparecendo aqui na tela aqui. Segue elas lá. E bom, chegou o grande momento. Estéfano, vem aqui, jurada. Vem aqui que o bicho vai pegar aqui agora, hein? Vocês vão orando. Vocês vão orando. Não vai ser fácil pra ninguém. Não vai ser fácil. Quem que vai ser a primeira aí? Vocês já sabem? Não vai ter tudo. Não vai ter na sorte aqui, vai. É uma por vez? Nossa, eu tô nervosa. É uma por vez, porque tem que avaliar individualmente. É uma por vez? Sim. Ah, eu tô nervosa. Eu vou travar. Você não tira na sorte. Eu vou travar muito. Eu vou ser a última. Então faz assim, ó. Tira um dois ou um aí. Quem tirar diferente é a primeira. Então vai. Dois ou um. Ah, que lindo. Você, Estéfano. Você. Eu sempre tenho muita saudade. Já que você é a primeira, você tem direito a escolher a música que você vai dançar. Quer escolher? Música? Não olha pra mim, que eu também não imagino. Então a gente escolhe, Estéfano. Não tem problema. Vamos lá, jurada. Vamos lá. Vai começar. Bom, gente. Chegou o momento de tocar a primeira música aqui. Hora da verdade. Avalia aí pra ele dar uma nota justa, hein? Pra todo mundo, hein? Vou soltar a música aqui. Estéfano, você tá pronta aí? Tô. Então eu vou soltar a musiquinha. Você pediu vem sentando, vem. Aham. Então um, dois, três e... Pronto, pronto, pronto. Pronto, 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 amor. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Isso aí. Olha, é o seguinte, jurado sempre manter a pose de série, tá? Sério. Eles vão ficar com o pergão, mas nós temos que manter a nossa pose de série aqui. Lemos. Então, o negócio é o seguinte, vamos começar a avaliação aqui. Foi muito bom, Estéfano. Né? Foi bom. Vou dar a minha primeira nota aqui pra ela. Nessa primeira nota aqui, eu vou dar uma nota sete pra ela. Uma nota sete, que é uma nota boa, porque eu vi aí que ela tinha até uma coreografia. Ela ficou um pouco tímida, né? Sim. Mas acontece, é normal, viu? Tem pessoa que sai correndo e nunca mais volta daqui em casa. Então, ela tá até bem, ela tá aqui do lado ainda. É, foi o primeiro desafio. Então, anota sete aí pra ela. Quero que você deixe sua nota e fala o porquê. Olha, eu acho que a minha nota é parecida. Eu vou dar sete e meio. Sete e meio. Sete e meio. Porque foi bom, ela tava um pouco nervosa. Deu uma erradinha ali no começo, mas a gente dá um desconto, porque foi o primeiro desafio dela, né, gente? Então, sete e meio. Então, tá. Aí. A parte da dança, você acha que ela mandou bem e tal? A dança, ela mandou. Ela tinha coreografia. Legal, legal. Muito bom, gente. Então, agora, vamos pro próximo participante. Ficaram aqui Letícia e Jéssica. Eu acho que pode ser no dois ou um aí, hein? Melhor de três? Ou melhor, um pozinho. Vai no po. Um po, hein? Um po. Quem perder é a próxima. Gente, eu não sei nem coreografia de nada. Nem música. Você consegue, cabelo rosa? Vai. Um, dois, três e... Letícia perdeu. Letícia. Eu perdi. Sim, ó. Aí mesmo, né? Bom, Jéssica. Gente, eu não sei nem coreografia. Então, Jéssica, ó. Vem aqui. Vem aqui. Entendeu? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Na posição aqui, entendeu? Da dança vai ser aqui. Pode só rebolar? Mais nada? Dança do jeito que você dominar aí, Jéssica. Vai que é tua. Eu não tô virando nada de novo. Ó, eu tenho esperança em você, viu? Eu acho que você tem forte potencial para ganhar esse desafio. Meio fingida, rapaziada. Ela sabe dançar sim, mano. Eu não... E ela virou um mortal ali agora há pouco. Eu queria falar não, mas ela virou, mano. Bom, o negócio é o seguinte. Tá preparada aí, Jéssica? Ok. Parabéns, Jéssica. Então, vou colocar essa música aqui pra você. Xerecard. O desafio do funk, ele envolve assim, criatividade e proatividade. E várias outras coisas. Ai, que nervoso. Você deu só por 50 segundos. E 50 segundos era o tempo que você tinha pra demonstrar porque você tem mais habilidades que as outras que pra tá ganhando. Se você tinha alguma dança ali, eu não sei qual seria ela, mas você tinha que ter usado ela um pouquinho mais antes. Mas calma que ainda dá tempo. Vamos avaliar aqui, jurada? Vamos avaliar. Minha jurada aprendiz aqui, ela tá começando agora. Então, ela tá bem perdida ainda aqui na como que avalia. Você achou que eu sabia avaliar o funk desse jeito? Viu só. Bom, eu vou dar aqui pra ela uma nota... Vamos ver que nota que eu dou aqui pra ela. Eu vou dar uma nota 8 pra ela. 8. Porque ela tava com muita vergonha e ela... Eu acho que ela não ficou com tanta vergonha assim na hora de dançar. É, ela tava com muita vergonha antes. Vou dar uma nota 8 aqui pra ela. Dá um pau a pau aqui, né? Nota 8. Coloca sua nota aí pra ela, jurada 2. Olha, a minha nota... Ela tava com muita vergonha antes. Mas quando a música começou, ela se soltou um pouco mais. Tinha até um pouco com a coreografiazinha ali que eu vi. Então, eu acho que eu dou 9. 9? Do 9. A disputa tá ficando hard, rapaziada. Tá ficando hard. E agora é a vez da nossa amiga Letícia. Letícia vai lá agora. Porque ela ganhou no último pouco. Então, foi a Stephanie, a Jéssica e agora é a Letícia. Letícia, você tá pronta aí? Pronta. Mas tu vai dar um boi na gente. Na gente, claro. Acho que eu fiz dançar o dia inteiro. Não sei, não. Ó, bom. Se posiciona lá, Letícia. Vai pra sua posição de dançarina do funk do Faustão Júniors aqui. Tem interesse em alguma música, Letícia? Tenho. Fala a música. Guerra Mundial. Mundial? Isso. Mundial. Não é mundial. É a Guerra Mundial. Bom, o negócio é o seguinte. Guerra Mundial tá aqui selecionada. Vou soltar aqui a música, avalia bem aí, entendeu? Sim. E concorrência, fica de olho aí pra vocês verem o que vocês podem... Melhorar. Melhorar. E no próximo desafio, hein? Eu tô de olho. Guerra Mundial. 3, 2, 1. Please. Essa música é de funkeira mesmo. Eu já ouvi essa música em algum canto do planeta. Quem já ouviu? Depois연´s... O arranque o dela. É a boca dela. O arranque o dela. É a boca dela. Apareceu pistola. Palmeja agora. Tuba... Tuba na pra... Apareceu pistola. Palmeja agora. Tuba... Tuba na pra... Quando a elegrisa voltar e começar a atirar Aê, que tudo bom, Letícia? Parabéns, mandou bem aí, né? Mandou bem. Bom, o negócio aqui vai ser o seguinte, cara. Vou dar uma nota aqui pra Letícia, entendeu? Bom, minha nota pra Letícia é que vai ser o seguinte, vai ser o 7. Letícia, ela dançou bem, né? Dançou bem, dançou ali com a batidão da música. Só que não é o primeiro desafio do funk que a Letícia participa. Então a Letícia, ela ficou muito na mesma posição dançando, tipo... Ela tinha que ter misturado mais coisas. Então a Letícia vai levar um 7, né? Pra aprender aí, né? Na próxima aí, né? Jurada 2, dá sua nota aí. Vamos ver o que acontece na sua nota. Mas eu sou a primeira vez que eu tô vendo a Letícia dançando. Então eu achei que foi muito bom. Ela teve menos vergonha do que as outras. Eu acho... Eu ainda dou uma 8,5. 8,5? 8,5. Bom, beleza. O negócio é o seguinte. Já tirando as médias, temos aqui na final desse desafio de hoje, a Jéssica contra a Letícia. A Stephanie, infelizmente, ficou com 7, 7,5. Né? E a Letícia ficou com 7, 8,5. Já tem mais pontos aqui, no caso, que a Stephanie. E a Jéssica, um 8 e um 9. Então, vamos aqui pra grande final. E... Stephanie, você junte aqui a gente pra você ajudar a avaliar elas, então. É pra você não ficar triste, entendeu? Vamos ver como jurada, gente. Aqui, ó. Gente, essa final vai funcionar da seguinte forma. Elas vão dançar, uma de cada vez. E a gente vai dar a nota em silêncio. Depois a gente dá a nossa explicação, beleza? Beleza. E você tá aqui agora de estagiário, de jurado. Então, observa bem como que nós vamos avaliar aí na hora que a gente explicar o porquê de cada nota. Bom, quem vai primeiro aí? Jéssica, né? Jéssica, vai primeiro? Vai, né? Tem uma hora que tem que ir, né? Pode ser, então. Pode ser. Não tem escapatório. Bom, vou soltar a música aqui. Já se posiciona, Jéssica. Vou soltar aqui o som, né? É a música que a Letícia tinha colocado. Eu não sei a coreografia, mas... E a frase é de adosar. Não sou nada, gente. Bom, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Dá uma nota aqui, cara. A treta vai ficar grande, viu? Ó, minha nota aqui é essa. A sua nota aí. A sua nota aí. O bagulho foi sério. Letícia, vai lá. Vai de sua vez, você consegue. O que eu vou fazer, gente? Pra você pensar esse quadradinho na parede? Bom, vou colocar a música aqui, então, Letícia. Boa sorte aí. Nossa segunda participante da final aqui. Tá vermelha. Tá mais vermelha que o cabelo belo, que é a rosa. Vamos soltar aqui, ó. Um, dois, três e acabou a água. Vira uma estrelinha, faz uma nota pra você. Isso não vai ser difícil. Bom, o negócio é o seguinte. Letícia, eu dei uma nota aqui, oito, pra você. Essa nota aí foi por conta da coreografia, eu vi que você dançou bem e tal, mas faltou um pouco mais, assim, de gingado, né? E acabou chegando na final, então mandou muito bem, por isso minha nota foi oito, né? E eu dei a nota sete, porque ela dançou super bem, mas eu também acho que faltou, assim, inovar um pouquinho. Um gás a mais. E a Jéssica tem que anunciar aqui que é a grande vencedora do desafio de hoje. A Jéssica é a grande vencedora. Parabéns, Jéssica. Você acaba de ganhar aqui dos jurados um aperto de mão. Parabéns, Jéssica. Obrigado, dá um aperto de mão nela. E eu vou falar aqui o porquê da nota da Jéssica. A nota da Jéssica foi aqui um nove, né? E um nove e meio. Da minha parte foi nove, porque eu nunca vi ninguém querer imitar o Homem-Aranha dançando funk. Eu dei um nove, né? E tipo, mano, eu dei até corte ali no vídeo ali, então foi doido, tá ligado? E você, Esté, aprendeu nove ponto cinco. Deu nove ponto cinco, eu fiquei impressionadíssima também. Na última parte, né? Nunca vi. Parecia uma técnica de capoeira, de judô, alguma coisa assim, tipo, jamais visto no planeta. Bom, e Letícia, não fique triste porque perdeu aí, foi pra final. Não, foi demais, né? Mas a Letícia tem certeza que ela vai treinar mais pra próxima vez aí, né? Treinar mais aí pra próxima vez. Estéfane também, parabéns. Obrigada. Parabéns aí pela participação, você mandou bem. Mas não precisa ficar triste que da próxima aí a gente vai fazer um campeonato e vai dar tempo pra vocês treinar bastante. Curtiu aí o desafio do funk? Eu amei, adorei ser jurada. É, mas da próxima a gente vai chamar a Estéfane ou a Jéssica pra ser jurada, beleza? Então vocês se preparem, se preparem. Bom, gente, vou fazer o seguinte, vou ensaiando esse vídeo por aqui. Queria agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse nosso desafio do funk. Deixem aí a opinião de vocês, é muito importante. E eu vou estar lendo todos os comentários aqui. Obrigado, gente, todo mundo aí que participou desse épico desafio. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu e fui!